oiê pessoal sejam bem-vindos a polilandia eu sou a poli pessoal tem feirinha no roblox tem item grátis então corre pra cá rodinha no pé e olha só o item que nós vamos ganhar pessoal o item é esse aqui ó é um item de ombro bom poli como nós vamos ganhar esse item gente pra ganhar esse item a gente precisa vir aqui no mapa e participar gente ó aqui desse ombro tá e ter 5 mil moedinhas pra mim tá faltando ainda um pouco de moedinha como que consegue essas moedas participando do ombro tá você vai conseguir e também gente participando da corrida vou dar start aqui na corrida e assim também eu consigo formar as moedas tá então vai formando as moedinhas aí vou dar play aqui na corrida e aí e aí e aí e aí Olha só, pessoal, participei da corrida e consegui, então, assim, com 1.000 moedinhas. Agora, a gente já vai fazer o parkour. Ó, tem que esperar um tempo aqui, tá, gente? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, comenta e compartilha. Dá uma passeada pela Poliland, que tem vários vídeos de itens grátis aqui, gente. Bom, pessoal, e falando em item grátis, aqui nesse jogo tem outro item grátis pra gente pegar, que vai precisar de mais 5.000 moedinhas, então. Bom, pessoal, eu cheguei aqui na parte do OV. É um negócio muito louco, gente, que olha só. Vamos lá. Até parkour a gente vai fazer. Fica esse estranho aqui, né? Como é não, tá, não? Poliland já é muito bom no parkour, fica esse negócio. Me atrapalha? Ah, beleza, né? Ai, gente, a plataforma anda. Quase que eu caio. Põe, 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 põe. É. Éível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Feito, gente, aqui o Wob e juntado as 5 mil moedinhas, eu posso comprar ele. Vamos conferir no nosso inventário, só lembrando, gente, que tá aqui o outro item, tá? Vou fazer vídeo de como pegar ele também. E olha só, gente, tá aqui o nosso item. Então, boa sorte pra todos vocês. Mais um item pro nosso inventário e eu espero vocês pro próximo vídeo. Até lá, pessoal!